Mais estilo, oferecimento Anitta Express, o jeito de comprar que é o seu número e rede de farmácias Farma Total, crescendo com você. Você já ouviu falar em lupus, doenças autoimunes, a gente já ouviu, ultimamente tem ouvido bastante, mas vamos saber exatamente o que é o lupus. Bom dia, doutora. Bom dia. Doutora, é doença autoimune. Isso. O que é uma doença autoimune? Uma doença autoimune é quando a gente fala assim que a gente tem os anticorpos, que são substâncias que às vezes combatem as bactérias, combatem os vírus no nosso organismo. Mas algumas pessoas elas nascem com a predisposição, elas nascem com a maior chance de ter esses autoanticorpos que às vezes eles em vez deles combaterem esses vírus e essas bactérias, elas acabam combatendo tecidos do nosso próprio organismo. E daí isso que são as doenças autoimunes, né? O lupus é uma delas? O lupus é uma delas. E o que que é o lupus? O lupus é uma doença que se enquadra nessas doenças autoimunes e que esses autoanticorpos, que a gente chama, eles podem interagir com vários tecidos do nosso organismo, né? Podem interagir com a pele, no caso da dermatologia, mas podem interagir com outros tecidos também. rins, pulmão, cérebro, dependendo de cada caso. Então isso aí eu acho que entra dentro de uma pergunta que a Rosemilda fez para a senhora. Vamos ouvir. Quais são os tipos de lupus? Quais são os tipos de lupus? Lupus que se manifesta com manifestações na pele e que em alguma pequena porcentagem dos casos pode evoluir para o lupus sistêmico. Mas é uma pequena porcentagem do caso. E ele é grave? O lupus de pele? Ou o outro sistêmico? Eles são graves? São casos graves? O lupus sistêmico é um lupus que tem tratamento. A pessoa pode se tratar e ela tem sempre que estar em acompanhamento médico, com o reumatologista. Então ela fazendo sempre esse controle, ela pode ter uma vida normal. E o lupus de pele também tem sempre que estar em acompanhamento com o reumatologista, apesar de ser uma forma benigna mais suave, vamos dizer assim, menos grave. O lupus ele tem a todo o sistema, realmente ele tem que ter esse acompanhamento mais próximo. E a gravidez? Porque o lupus dá mais em mulheres, né? Mais em mulheres. Uma proporção de mais ou menos de 10 pacientes, 9 mulheres para um homem. E a gravidez? Tem alguma complicação? A gravidez, assim, nos casos de lupus, ela tem que ser acompanhada tanto na gravidez, quanto no período logo após, quando a mulher está amamentando, porque pode haver uma melhora ou pode haver uma piora dos sintomas do lupus. Em cada caso, pode haver piora. Então tem sempre que estar acompanhada, às vezes as pacientes têm, dependendo de cada caso, às vezes até orientam a não engravidar em tal período, né? Porque acometem muito mulheres em idade fértil. Ah, é? É isso. Olha, mas por que só mulheres? Porque existem os fatores genéticos e o estrógeno também é uma questão que ele facilita esses autoanticorpos. Ao contrário da progesterona, que ela suprime um pouco esses autoanticorpos. Então por isso que incide mais na mulher do que no homem. Ah, tá. E é genético? Existe assim, se eu tenho lupus, minha filha vai ter, depois a filha dela também, é genético lupus? É, ele, com certeza, 100% que a sua filha vai ter, mas ela tem grandes possibilidades de ter, tanto a sua filha como a sua neta, então tem grandes chances de ter sim. Tá. Fora isso, existe casos em que eu, de repente eu pego, eu tenho lupus? Ele pode ocorrer numa determinada fase da minha vida? Existem outros tipos de lupus, por exemplo, lupus causados por drogas, alguns tipos de medicações, de repente você não tem nenhuma doença, aí você vai fazer um tratamento porque você tem algum problema de saúde, você pode ter o lupus induzido por algumas medicações, mas que ele depois é reversível. Tá. Né, e tem o lupus neonatal, que é o lupus do recém-nascido também, que acontece da mãe ter o lupus e pode acontecer da criança, inicialmente ela apresentar as manifestações do lupus na pele, principalmente, mas que depois também pode ser reversível. Tá. E quais são os sintomas? Tem algum sintoma que de repente eu começo a perceber e falo, vou ao médico porque eu acho que eu tenho lupus? Manchas no corpo, principalmente no rosto, é uma vermelhidão que a gente chama de asa de borboleta, que é mais nessa região aqui do rosto, no nariz, ele forma realmente um desenho da asa da borboleta, né? Ou assim, a paciente sai no sol e ela percebe que apresenta algumas lesões de pele toda vez que ela sai do sol, ou bolhas, ou manchas vermelhas, dores articulares, né? Que geralmente não tem inchaço, mas são dores articulares, pode ser de um lado só, fora outros sintomas, porque pode causar anemita, pode ter cansaço, pode ter queda de cabelo, né? Então... E aí, doutora, pra finalizar, tem bons tratamentos? Tem tratamento aqui em Campo Grande? Aqui em Campo Grande nós temos uma boa referência, que é o hospital universitário, né? Tem um bom serviço de reumatologia e é referência pra todo o estado. Olha aí, presta atenção, você tem lupus? Não só pra doenças, pro lupus, como todas as doenças autoimunes, em geral. Olha aí, doenças autoimunes, a gente tá ouvindo tanto falar sobre isso, já tem, né? Já tem tratamento aqui. Muito obrigada, doutora, mais uma vez. Tão bonita, gostando dela. Bom, agora a gente tá terminando o programa, tá terminando o programa, doutora, mas antes a gente vai parabenizar Alexandre Furquim, Larissa Manweiler, Jean Canetti e Marcio Monteiro. Parabéns pra vocês, Larissa, minha amiga. Parabéns pra todo mundo que tá aniversariando hoje, o programa terminou, mas amanhã eu volto, eu espero você. Fique agora com a programação do SBT e Inés, que tá, ó, show de bola. Obrigada, doutora. Gostou dessa matéria? Quer rever? Assistir outros programas? Então faz o seguinte, visite o nosso site www.maisestilo.net